Oi, bom dia! Três minutos para as dez, como combinado, fizemos uma chamadinha anterior, que o nosso bate-papo com o conteúdo é com o Jair Ortega. Jair Ortega é do grupo San Román, que é uma empresa que distribui a água Ibirá. San Román não só distribui a Ibirá, é um complexo de empresas, né, Jair? Sim, são várias empresas que constituem a... o grupo constitui a água, que é a distribuição da água, são lojas e produtos naturais e emissora de rádio. Ah, e tem que falar um dia sobre a rádio do Antônio Ortega. Aliás, o Jair tem muito a dizer a respeito desse aplicativo também de rádio. Jair, a gente vai falar da água, a gente espera ter algumas perguntas aqui, e durante o bate-papo você pode até fazer uma pergunta, tirar uma dúvida. Tem muita gente que bebe água Ibirá. Eu fico impressionado porque já há algum tempo que a Ibirá me patrocina nos meus assuntos, caminhada, futebol pela internet, enfim. Essa água faz um sucesso porque ela não é uma água simples, né, Jair? Não é uma água comum, né? Uma água de mesa, assim como o vinho, né? O vinho tem classificação, né? Eu sempre brinco, falo que não é uma água comum, não é uma água... Ela é uma água, como toda água, ela é uma água do uso normal, no uso contínuo, não tem restrição para o uso, só que é uma água rica em minerais, é uma água com pH alcalino, é uma água diferenciada. É uma água que você não pode comparar ela com águas que são vendidas, assim, a preço irrisórios, né? Ela é mais cara que a água normal? É relativo, Jarvis. O que encarece um pouco a Ibirá é a questão da logística dela, né? Porque ela sai de um único lugar, é uma água de uma única fonte. E essa fonte, ela é em um determinado local do estado. Então não tem como você viabilizar uma logística sem ter custo. Sim. Então isso vai incidir sobre o quê? Sobre o preço final do produto. Se você tem um aumento no combustível, aumento de pedágio, aumento de todas as coisas que você tem que agregar para trazer essa água, obviamente que o preço dela é mais caro. Então se você está vendo a gente aí, a gente está no Espaço Ibirá, que fica aqui na Juscelino Kubitschek, 660 em Sorocaba, um ambiente onde a gente vai começar sempre um bate-papo de vários assuntos. E se você tem alguma pergunta aqui para a Água Ibirá, o pH acima de 10, para o leigo no assunto, eu confesso para você que eu vivi boa parte da minha vida sem saber o que era o pH. Muita gente está assim também, né? Não, eu era assim há 7 anos atrás, 6 anos atrás, eu não sabia o que era o pH. O pH para mim era Paulo Henrique, né? Você conhece o pH? Conheço o Paulo Henrique. Então assim, o pH, depois que eu descobri que existe uma escala para o pH, né? Seu pH você vai, você parte de 0 a 14. E aí esse 0 a 14 você tem o meio, né? O centro da tabela, que seria o 7, o 7 é o Newton. Então as pessoas elas têm que entender que abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é alcalino. E vai alcalinizando 7, 3, 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 8, 9, 10, até chegar na alta intensidade de alcalinidade. Esse pH, a William está trazendo um bolinho aqui. Fala um oi, William. Olha isso aqui. Você sabe que todo dia eu tomo café aqui. Nosso café com conteúdo aqui, né? Com bolo, café com bolo. Olha que bolinho delicioso. Tem tudo aqui. Aliás, esse espaço de Ibirá, além de ser um bom negócio para os pessoal do Grupo São Romano, é onde você vê os seus amigos, né, gente? É onde acontecem os coffee breakers, né? As paradas para o café. Sai bom negócio aqui, né? Sai negócios e amigos, né? Hoje aí, a gente fala da Ibirá, ela tem benefícios que outras águas não têm, que é o mais importante a respeito da saúde. Qual o principal? São vários benefícios dessa água? São vários. É difícil mensurar um único, né? Escolher um único benefício. Se fosse para escolher um único benefício, eu ficaria com a questão dela regular o funcionamento do organismo. Por quê? As pessoas têm que entender uma coisa. Existem as pessoas que me questionam assim, mas se ela é alcalina, ela vai alcalinizar o estômago. Ou ela vai fazer mal para o estômago, porque o estômago tem que ser ácido para dissolver toda aquela comida, todo alimento. Aí eu digo para vocês assim, nosso corpo é perfeito, né? Porque quando ele recebe essa água, a pessoa toma água, assim, imediatamente, o estômago, ele neutraliza, neutraliza 90% da alcalinidade da água. Mas como? Ele faz com que produza o suco gástrico, o ácido do estômago. Entendi. Com essa produção de ácido no seu estômago, você combate as doenças que são, que ali dentro proliferam. Tem muitas pessoas que têm H. pylori, que é aquela inflamação no pylori, no estômago, tem aquela dor. A pessoa tomando água em virar, ela tem um resultado muito bom. no estômago por conta dessa composição mineral. Agora eu falo assim, ah, mas aí então se ela neutraliza 90% da alcalinidade, então eu vou tomar qualquer água. Para que eu vou tomar água alcalinada? Só que tem um detalhe. Para que se produza ácido no estômago, é necessário produzir bicarbonato no sangue. O corpo, ele se vê forçado a produzir bicarbonato e ele mantém o pH do sangue. Então é uma maravilha. É uma produção de ácido no estômago, equilíbrio do ambiente do estômago, equilíbrio do esôfago, equilíbrio de todo o seu sistema digestório e paralelo você tem a produção de bicarbonato no sangue. Produzir o bicarbonato no sangue, você oxigena o sangue. Oxigenou o sangue, o teu corpo combate as doenças de forma muito mais eficaz. Então a pessoa desenvolve menos doença, a pessoa tem uma vida muito mais tranquila, mais saudável. Ah, vive mais? Não, não vive mais, vive melhor. Melhor, verdade. Eu tenho até em casa, minha filha Carol, com 21 anos hoje a Carol, tem um problema sério de gastrite. Começou a tomar Ibirá, melhorou. Melhor. Quando você come alguma coisa que você sente que é pesado, essa água, a maneira que ela cai no seu estômago, você, de uma certa forma, como eu posso dizer, no outro dia você se recupera fácil. Se é que você me entendeu. Ó, a Rose, diz que a água é maravilhosa, a Rose Campos, a esposa do meu amigo Luiz, que é da American Pizza, a Cissa Regina. Oi, Cissa. É para quem tem gastrite, ela acabou de fazer. É sensacional. Indica, realmente. É, a gastrite é sensacional. Querida Cissa, a Carol acabou com esse problema, minha filha. Aliás, você lembra da Carol? Tem até a tua idade aí, né? A Rose também falou que a água é maravilhosa. O Jair, outra coisa. A gente fala sobre câncer. Sim. Câncer é o que eu... Qual que é a... A associação, né? A associação. A da água com o câncer. É assim, o câncer hoje é uma doença que ela é presente na vida de todo mundo. Se você não tem ninguém na família, você tem um amigo que teve o problema, você tem... Infelizmente é uma doença que hoje ela ficou muito popular, né? Infelizmente ela está, assim, tomando conta. Tudo é por causa da alimentação. Hoje nós temos, assim, é um grande indício de que alimenta... A gente corre muita coisa ruim, né? Muita coisa industrializada. Se brigou muito... Isso aqui... É, isso é ruim. Eu ia falar que é bom. Não é. Olha que delícias aqui. Bolinho de chocolate. De cenoura, né? Cenoura com chocolate. Nada funcional. Tudo ótimo. Não, não é ruim. É maravilhoso. Não faz tão bem assim, né? Porque vai fazer com que o teu corpo precise se alcalinizar. O câncer está associado à acidez. Está completamente associado à acidez. Você tem um ambiente ácido, você tem a possibilidade de ele desenvolver. Pode dar lá, por favor. E você tendo a água Ibirá, você tomando a água Ibirá, não significa que você não vá ter câncer. Ou que ela vá curar o câncer. Isso não pode. Eu não posso afirmar isso. Você fala na sua caminhada lá que... Oi, Vivi, por favor. Obrigado. A Vivi aí. Obrigado, Vivi. As pessoas perguntam isso. Ela cura o câncer? Cura o câncer? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu jamais ia falar isso também. Eu estaria aleviando da minha parte e pegar e falar assim, ela cura o câncer. Eu estaria sendo... Isso aí é falso. Agora, ela minimiza os efeitos? Sim. Ela ajuda no tratamento? Sim. Ela combate? Sim. Porque se você está alcalinizando o teu organismo, você está combatendo. Ela é um antídoto para que você tome antes do problema. Porque, para que você não desenvolva o problema. Mas que você não vai ter... Quem sou eu para afirmar isso? Hoje, de onde vem essa água? Ibirá é o nome da água? É o nome Tupi-Guarani, né? A água que brota da terra, a água que sai da terra. São José do Rio Preto. Ibirá é uma cidade próxima a São José do Rio Preto. Lá que ela é... Como que você se fala? Envasada. Envasada em São José do Rio Preto. E de lá, por isso que eu te falei do princípio. Lembra que você me perguntou assim, ela tem um custo maior? Tem por conta da logística. Essa logística dela faz com que ela tenha esse custo maior. Entendi. Não tem... Te pedi para o William, o William, por favor. Depois, tem essa azulzinha, tem a branca, né? Tem a branca. Cara, a diferença de cor é a diferença do produto em si. Entendeu? Você tem a vermelha com gás, a branca com gás, a azul sem gás. Lembrando que gás é CO2. CO2, ele acidifica a água. Então, ele tende a neutralizar o pH. Então, não é muito indicado o consumo constante, né? É bom sempre alternar, né? As pessoas falam muito de sódio. O que é o sódio em uma água? Esse é o maior problema, né? As pessoas não entenderem a diferença de sódio, cloreto de sódio, citrato de sódio. Só para dizer uma coisa assim, O sódio, ele tem tantos derivados dele que a soda cáustica é um derivado do sódio. Sim. Então, se você falar para mim assim, o sódio faz mal? O sódio mineral não te faz mal. Porque ele, juntamente com o potássio, são responsáveis para o funcionamento da célula. Para quem não sabe, potássio elimina a água. Combate a retenção de líquido. O sódio, ele retém a água. Os dois são fundamentais. Por quê? Você tem que ter uma retenção e uma eliminação de líquido. Porque se você tivesse só a eliminação de líquido, você ia entrar no estado de desidratação. Se você tivesse só a retenção de líquido, você ia entrar no inchaço. Você ia ter retenção de líquido. Então, o sódio, as pessoas têm que entender o seguinte. Não se compra água olhando sódio. Se compra água olhando pH. É um erro você comprar, você ir no mercado e falar, essa água é leve porque ela tem um sódio baixo. Não tem nada a ver leveza com sódio. Você viu como a gente está enganado em um monte de coisa? Adalberto, onde é você? Água de Mato Grosso. Adalberto, um abraço aí. Obrigado pela audiência. Compartilhe pessoal, compartilhe a live. Nós estamos tirando dúvidas aqui, porque muitas pessoas perguntam, o que é essa água aí virar? De fundo quem está aparecendo é o meu amigo José. Zé, bom dia. Oi, Zé. Tudo bem aí? Oi, Zé, vem aqui. Está ao vivo para o mundo, Zé. Aí eu falo que amigos vêm tomar café aqui. Tudo bem, Zé? Abaixo. Baixa aí, deixa eu aparecer aí. E aí, gente, beleza? Aliás, o Zé vai ser um dos convidados aqui para participar com a gente. Esse cara que ajuda, quem tem carteira caçada, né, Zé? Está um problema. Carteira bloqueada, caçada, roubada, furtada. Instinção. Instinção. Tem alguém que tem esse problema aí? É brincadeira. Ele veio usando uma pizzaiada, tinha 40 convidados. Tinha uma fila para pegar pizza e outra fila para falar com o cara. Viu se o cara deu problema? Bastante gente. Bastante gente, né, Zé? Você está pedindo café lá? Gente, eu vou tomar um cappuccino lá. Fica à vontade aí. Obrigado, Zé. Então é isso. São dúvidas que a gente está tirando da água e virar. Todo mundo pergunta. PH. O que mais pode falar? Minerais. A gente fala assim sobre... A composição. O que é o mineral na água? O mineral é a formação da água. Toda água tem que ter minerais. Tudo, tudo. Você tem minerais. Quando você tem uma queda ou uma falta de minerais, você apresenta alguns sintomas. Por exemplo, o ser humano hoje não pode viver sem magnésio, potássio e sódio. São os três elementos fundamentais para a vida. Se você tem uma combinação perfeita de potássio, magnésio e sódio, você tem uma vida tranquila. Você não pega doença. Você não fica resfriado porque você tem uma combinação perfeita. A água, como toda água, toda água, ela tem a combinação de minerais. O detalhe é que tem águas que são pobres na sua combinação. Elas se excedem em alguns e faltam em outros. Por exemplo, tem águas que são muito carregadas de bicarbonato. É uma água que você sente e ela é salgada. É uma água salgada. Mas esse sal não é o cloreto de sódio. As pessoas têm que entender que o sal do mar, o sal do mar, quando ele é retirado, ele é refinado, ele fica apenas o cloreto de sódio. E eles acrescentam o iodo. Isso sim é o que o médico manda você cortar. O médico fala assim, você tem que cortar o sódio. É que ele esquece de colocar a palavrinha antes. É o cloreto de sódio. Corte o sal de cozinha. Corte o conservante. Corte o glutamato. Corta isso da tua vida. Muda para o sal do Himalaia. Está se falando muito do sal do Himalaia. A gente falou em pH, você falou em Paulo Henrique. Pareceu Pabllo Henrique. É igual o pH. Bom dia, Pabllo. A Tute também está mandando abraço. Jair, você falou de médico. O Pabllo perguntou. Sódio.